Vamos começar com a preparação da lâmina natural da minha cliente, usando uma lixa de gramatura bem fina. Higieniza-se a lâmina com o nosso sanitizer e agora com o primer ao redor da área da cutícula, para que evita que venha oleosidade da matriz. Promotor na unha toda, para que faça uma capa adesivadora. Vamos fazer a adaptação dos nossos novos moldes. Temos que fazer o corte, para que ele encaixe perfeitamente na lâmina da cliente. Cada unha tem um jeito de fazer o corte, para que ele melhor fique preso ao dedo e adaptado, para que não tenha nenhum tipo de vão. Colocamos ali o nosso fecho de segurança, para que não se abra. E vou usar o meu Geligel Clear, coleção by Ellen Santana, para fazer o esqueleto. Vou colocar do centro da unha para frente, uma pequena pérola. Usando o Gelipron, só colocar no nosso dapping, para fazer a aderência do produto à lâmina. Vamos trabalhar com o pincel, para fazer o produto deslizar na lâmina, e assim formar o esqueleto. Notem a agilidade e a facilidade de trabalhar com o Geligel. Vou molhando o pincel, sempre no Gelipron, assim que eu sentir que ele está grudando no pincel. E é só pincelar. Faço todo o acabamento da área da cutícula, sem deixar tocar. Sempre apertando o produto, e levando ao lugar que eu quero. Faço toda a borda de forma regular. regular. Pincelo para deixar bem lisinho. Dou os meus últimos ajustes. E vamos catalisar por 18 segundos, para fazer o primeiro aperto. Faço a minha curvatura, frisando sempre o ponto zero, tá? Que é a área ali do crescimento, para que haja resistência e uma bela elegância de formato. Olha como o esqueleto está bem fininho. E vamos usar o meu Geligel Soft Pink, coleção Baelin Santana. Tiro todo o excesso do produto da tampa. E coloco no pote, para que não haja nenhum desperdício. Podendo-se usar 100% desde a tampinha. Limpo bem. Tiro todo o excesso de produto. E coloco no potinho, novamente. Agora, vamos colocar no centro da minha unha, uma pérola média, para que possa ser feito a minha amêndoa. Veja a facilidade de fazer a amêndoa na francesa reversa com Geligel. Vou molhando no Gelipron, e assim, acomodando todo o meu produto na minha unha. Vou apertando, e já venho desenhando a minha pérola em formato de amêndoa. Deixo bem retinha, bem certinha, para facilitar o meu lixamento. Percebam que sempre olho de frente, para que haja uma pérola perfeita. Catalizei um minuto, e vou lixar a minha amêndoa, para deixar certinho o encaixe do meu branquinho. Viro para mim, e venho lixando ela, para que o centro esteja correto. Higienizo, e vamos colocar o Geligel By Ellen Santana Extra White, para a francesa. Uma pérola média, na borda livre, e vamos acomodando esse produto, já fazendo o encaixe, e a distribuição perfeita ao longo do meu leito. Veja como ele é fácil de moldar. Com pequenas batidinhas, nós conseguimos acomodar o produto, sem que ele escorra, e sem que ele se seque. Assim, vamos levando até a área do encaixe da francesa, para fazer aquele sorriso lindo, que todas as nossas clientes amam. Vamos levando sempre o produto com bastante calma, não precisa correr, ele não vai secar e nem escorrer. Assim, você executa um trabalho perfeito e fácil, para que você mesmo tenha o facilidade na hora de lixar. Tiro todo o excesso do meu produto, caso haja excesso, e voltamos esse produto para dentro do potinho. Sem desperdiçar nada, lembre-se, Geligel usamos até o final. Catalizamos por mais 18 segundos, e vamos fazer a nossa curvatura. Notem que tem um desnível da minha amêndoa para a minha ponta, catalisei mais um minuto, e vamos agora colocar o Geligel na borda, para proteger o meu branco e o sorriso na hora de moldar. Assim, nós preenchemos toda a parte que estava do desnível, para ficar uma uniforme e elegante. Venho acomodando todo o meu Geligel Clear, desde a minha borda até a área do meu sorriso. E vou pincelando para trás, para uniformizar o meu Geligel. Coloco bem dentro da área do sorriso, para que na hora do meu lixamento, eu não perca o desenho perfeito que eu criei. Já deixo todo pincelado e fácil de moldar. Lembrando que toda vez que tiver excesso, eu removo com o meu pincel, e volto para o meu potinho. Agora, catalisamos dois minutos, e vamos fazer o lixamento. Primeira coisa, quando eu tenho uma lixa nova, sempre pego uma broca, e tiro todo o corte das bordas da minha lixa, que é dos grãos da minha lixa. Passo isso em toda ao redor e a extensão da lixa, usando sempre a broca, para que não machuque o dedo da minha cliente. Tomando cuidado, para que pegue em todos os cantinhos e não haja nenhum grão, para que tenha acidentes. Começo lixando a minha borda livre, paredes laterais, venho dando forma de balerina, e agora, vamos usar a nossa broca de polimento 862. Uma broca para a gente moldar e remoção. Usa a broca de cerâmica de bico fino, para fazer o acabamento do gel na área da cutícula. Vou fazer o lixamento da minha extensão lateral. Solto do dedo da minha cliente o gel, para não machucar, e lixo a extensão lateral do outro lado. Sempre retinho, para que não tenha erro no formato. Fiz o lixamento da minha extensão, da minha borda, da minha parede. Olha a curvatura. Agora, eu vou usar a nossa broca de polimento 864, para fazer o acabamento e deixar uniforme e liso. Lembrando que ela é uma broca de polimento, onde não faz ranhuras, ela já deixa lisinha. Faço uma inclinação em um ângulo de 45 graus, para poder fazer o acabamento da borda livre. Sem entrar com a broca, para tirar a estrutura da unha. Uso a nossa lixa buffer, para deixar o acabamento liso. Higienizar com o nosso sanitizer, e aplicar o top coat platinum. Começo sempre do meio da unha para frente, para que não haja excesso de produto na área da cutícula. Deixo uniforme, e vou levando o produto lá para trás. Sem excesso, eu consigo chegar próximo à cutícula, para um perfeito acabamento. Me certifico que toda a minha extensão está com o brilho uniforme, e que não há bolinhas. Para fazer o selamento da borda, e não ter infiltrações, volto e passo o pincel novamente, para que não fique excesso de produto na minha borda. Cataliso por um minuto, e pronto. Brilho perfeito, unha maravilhosa, reversa, muito fácil de ser feita com o geligel. E a unha com a curvatura que todo mundo gosta. Um super beijo, e espero que tenham gostado da nossa aula incrível de reversa no geligel. Até a próxima!